Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra vencer você Porque ninguém estava tentando ver Então eu não estava afim Até desacreditei de mim Eu pensei que eu estava acostumado Com um assunto Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim o meu coração já estava aposentado Adulado Feminismo Já tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você quem me faz feliz, você quem me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou, agora você chegou, você quem me faz feliz. Você quem me faz cantar, assim... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, na, na... Na, 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 na... É... 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 Não, não, não. Não, não.